Abertura 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 Oalfang vai, vai vai, vai 4 5 9 10 10 11 12 13 15 15 16 16 16 16 16 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 20 20 20 21 22 23 23 24 25 25 25 25 25 25 25 20 25 26 27 Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Não falasse dela, não. Ah, 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 ah ah. Tchau, tchau. 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 Tchau.